Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! O que vocês testemunharam hoje, meus amigos, foi o que eu chamo de Manchester City Ideal. Os raízes do canal, aqueles que estão comigo desde que a temporada começou, sabem que eu vinha batendo nesse City, quando o City começou a achar o equilíbrio do controle, 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 com a agressividade, com a atitude, com o instinto assassino, o City deslanchou na temporada. Os raízes do canal não vão deixar eu mentir. E, cara, eu avisei que no Etihad o City era outro, não avisa aí. Eu fiz, cara, vários vídeos aqui falando que o City no Etihad é outro. Por isso que no pós-jogo da semana passada eu falei, se você chegar para o Guardiola e falar assim, cara, que aí, Sean, esse empate não te deixa triste. Ele ia falar no off, no off, sabe o off do jornalista que ele fala? Ele não ia ficar triste com esse empate. Porque ele sabe que no Etihad o Guardiola afrouxa mais as coleiras. E, meus amigos, o que vocês testemunharam foi um baile tático, foi uma humilhação, o banho aconteceu. O Ancelotti tem muita culpa? Tem muita culpa. Muita gente está falando, ah, bancou o Rude quem colocou o militão. Não é muito fato de escolher entre o militão ou o Rude. Eu vou explicar já, já. É o efeito cascata que colocar o Rude no banco representa. Já, já eu vou explicar. Mas quem seguiu a dica do pré-jogo? Quem seguiu a dica do pré-jogo, hein? Mais de três gols. Respeita o pai, porque o pai é chato, o pai é cabuloso. Mais de quatro gols. Não foi muito bem, eu esperava mais caos no jogo de hoje, mas eu sabia que jogo hoje era para gols. Eu ganhei no under semana passada, porque eu conheço o City fora de casa e conheço o City no Etihad, por isso que eu fui de over. Mais de três gols. E o pai, ó, vem com o pai. Vem com o pai, que o pai é chato. Entendeu? Quem seguiu o Sportsbet.io, hein? Tem um link na descrição aí. Vem com o pai. Falei que ia acertar essa. Respeita, rapaz. Era para ter batido mais fácil, se não fosse o Courtois. O Courtois fez uns dois milagres ali no primeiro tempo. Aliás, três milagres no jogo, né? Que foram imorais. Vamos lá, meus amigos. O primeiro tempo foi um baile. Foi simplesmente um banho tático. E, cara, eu estava comentando lá no grupo dos membros. Aliás, se torne membro, né? Você participa lá no grupo dos membros hoje e foi pouco. Eu assisti muito do jogo lá comentando com eles. E eles que eu acho que vão comentar aí não vão deixar eu mentir, não vão deixar eu passar de mentiroso. Com dez minutos do primeiro tempo, eu falei no grupo a seguinte frase. Se deixarem o Rodri livre assim, pode esperar uma noite longa. 4x0. Meus amigos, se existe... Deixa eu ver se a câmera está pegando. Se existe um livrinho de regras. O livro... Como jogar contra o Manchester City. A regrinha número um. Marcar o Rodri. Está lá. Está aqui, ó. Regras de como jogar contra o Manchester City. Regrinha número um. Marcar o Rodri. O Real Madrid não seguiu a regrinha. Meu amigo, o Rodri não precisa desse hype. Para mim, o Rodri é o segundo melhor primeiro volante do mundo. Para mim, ele só perde por Kimmich. Ah, e doa quem doa e quem acha ruim. O Kimmich, para mim, é mais completo. Mas o Rodri é um monstro. Sabe, eu vou até fazer uma curiosidade para a torcida do City. Sabe quem é que o Guardiola está preparando para ser o pós-Rodri? O Perrone. O máximo Perrone. Está sendo preparado em treinos para ser o próximo Rodri. Obviamente, né, gente? Vai demorar, né? Chegar nesse nível aí do Rodri. Vai demorar. Mas, enfim, cara. Aí... O Rodri livre é efeito cascada... Cascata do Rudri no banco. Gente, o Rudri... Eu até comentei também lá no grupo dos membros. O botar o Rudri no banco vai ficar marcada para a história como talvez top 5 piores decisões de um treinador na Champions League. Por quê? Não é questão de entre Militão ou Rudri. É a questão do meio campo. Sabe por quê? História no Rodrigo. O que o Rodrigo fez hoje? Nada. Vinícius Júnior, muito bem marcado pelo Walker. Palmas para a partida do Walker. Anulou o Vinícius Júnior. Mas se você tem que jogar com um cara para decidir, é o Vinícius Júnior. Por isso que eu falei. O que era o certo? Você, cara, depois da partida que o Rudri fez semana passada, você não pode premiar ele com o banco. O Ancelotti errou aí. Aí o que aconteceu? O que eu deveria achar? O que eu achava? Cavarral, Militão, Rudiger e Alaba na lateral esquerda. Camavinga à frente da zaga. Croes e Modric. O Valverde na ponta direita. Benzema e Vinícius Júnior. Você fazia uma recomposição no 4-4-2. Você colocava mais um homem no meio campo. Não se pagou. O que muito que o Ancelotti tentou fazer foi marcar avançado no 4-2-3-1. Linha de 4. Croes e o Valverde. O Modric como 10. Rodrigo, Vinícius Júnior e o Benzema na frente. Ele tentava marcar essa saída de bola do Manchester City, só que não conseguia. Por quê? Rodrigo e Stone se dobravam no Modric. O Modric talvez tenha feito a pior partida com a camisa do Real Madrid em Champions League. Eu acho que o Modric hoje não jogou 100%. Não jogou saudável. Estava correndo torto. Saiu reportes na Espanha que ele jogou o jogo semana passada sobre efeito de antibiótico. Remédio para dor. Não jogou 100%. Não tem quem me convença que o Modric jogou esse jogo 100% fisicamente. Estava mal. Ele não achou o Rodrigo em nenhum momento do jogo. E o Rodrigo estilava junto com o Stones. Por quê? O Real Madrid baixava as linhas. A grande preocupação era marcar o Haaland, marcar o Gundogan e marcar as saídas do De Bruyne. E você tinha que jogar com os laterais presos porque você tem Bernardo Silva e Grilich. Aliás, cadê os haters do Grilich? Cadê os haters do Grilich? Cadê os tuiteiros malditos que passaram um ano falando besteira? Demora para adaptar, bando de arrombado. Demora. Ele mesmo admitiu que o Grilich hoje foi imoral. Aliás, os seis meses dele... Cara, para mim, De Bruyne, Haaland e depois ele de importância nesse time. Aí depois o Mahrez, o Gundogan e tudo mais. Nesses seis meses que o City encaixou. Cadê os arrombadinhos? Todo mundo pedir perdão? Aparecei o valor. Não concordo com o valor. Mas eu sabia o jogador que ele era. Está aí se provando. Cadê? Vamos todo mundo pedir desculpa? Vamos? Como todo mundo está na filinha da desculpa? Filinha da desculpa do Grilich. Todo mundo se alinhando. Por isso que eu falo. Eu acredito nos meus olhos. Não é em Twitter ou não. Entendeu? Aí o Real Madrid muito preocupado com o De Bruyne, o Gundogan e o Rodri, ó. O Rodri, ó. Gente, esse primeiro volante, o pessoal esquece. Cara, o jogo começa com ele e termina com ele. Esse primeiro volante, ele é o quarterback. É o cara que movimenta. Você pode perceber o Rodri jogando. Eu falei isso lá no grupo dos membros. Você vê que ele não dá pique. Que ele não corre feito um doido. Ele se movimenta delicadamente durante o campo. No campo. Só distribuindo o jogo. E é só tapa. É só tapa. Só distribuindo o jogo. Se você não marcar ele e jogar livre como ele jogou hoje. Você está fodido. Não tem como. 15 minutos de jogo, 80% de posse de bola. Aí vem o que eu chamo de Manchester City ideal. Que é o time que controla o jogo e agride. E agride. Não era o time que só toca para o lado. Aí de vez em quando. Entendeu? De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. Atacava. Entendeu? Esse é o Manchester City ideal. Aí teve as defesas do Courtois. Nas duas cabeçadas do Haaland. Era um City que agredia. Mas aos 21 minutos. Um passe imoral do De Bruyne. O Bernardo Silva faz 1x0. E continuava a imoralidade. E aos 36 minutos. O Bernardo Silva faz 2x0. Depois de uma movimentação ruim da defesa do Real Madrid. E o Manchester City jogava livre, leve e solto. O primeiro tempo. Olha esse aqui. O primeiro tempo. 80% aqui. Olha o XG do Real Madrid. 0.01. O Real Madrid não pisou nem no campo de ataque no primeiro tempo. Nem no campo de ataque. Esse, meus amigos. É o Manchester City ideal. O time que controla o jogo, mas agride. Que cria chances de gol. Não era assim no começo da temporada. Outra coisa. O Haaland não fez gol hoje por causa do curto A. Cadê a galerinha que falava que ele era problema? Aliás, tem um certo comentarista aí da TNT que fez um vídeo falando. Não vai encaixar. Não vai encaixar. Não vai. O cara que faz 30, 50 gols no ano não vai encaixar. Meus amigos, eu já falei pra vocês. Futebol se ganha com o quê? Com gols. E o Haaland faz o quê? Gols. Irmão, como é que você fala que um cara desse não encaixa? Como é que você fala que um cara desse é problema? Explica pra mim. Explica pra mim. Eu fico tiltado. Toda vez que eu lembro desse vídeo falando que o Haaland é um problema. Olha, mano. Já tô precisando de Botox aqui, ó. Entendeu? Todo mundo virar membro pra botar os Botox do BC. Eu fico tiltado com esse vídeo. Aliás, esse vídeo devia sair do ar. Fazer uma petição pro YouTube. Tire esse vídeo maldito do ar. Entendeu? Então, cara, tá aí. Aí no segundo tempo, até falei lá no grupo dos membros. Segundo tempo vai ser o controle, controle, controle. O Real Madrid vai ter que sair. Vai errar. E o Manchester City vai enterrar. E foi exatamente o que aconteceu. O Manchester City entrou mais lento, controlando o jogo. O Real Madrid foi atacar. Aí, falta. Akanji 3x0. Pelo passe do Foden. Álvares 4x0. E passaporte carimbado para Istambul. Esse, novamente, é o Manchester City ideal. É o Manchester City ideal. Entendeu? Praticamente imoral. O Rodri imoral. O Stones imoral. O Bernardo Silva imoral. O Grilich imoral. O Gundogan imoral. É... O De Bruyne imoral. O Haaland. Se faz os dois gols, seria imoral. Partidaça do Walker. Partidaça do Rubem Dias. E é oficial. Pra dizer que eu não canto as minhas derrotas. É oficial. O Akanji queimou a minha língua. Porque quem não lembra. Quando o City contratou ele. Eu falei. Meu amigo. Ele vem de uma temporada. Isso aí é verdade. Isso é fato. Isso aí não tem como argumentar. A temporada que ele tinha feito pelo Borussia Dortmund. Olha. Pegado. Mas no Manchester City, meu amigo. Tá jogando muita bola. E ele incinerou a minha língua. Incinerou. Jogando muita bola. E, cara. A gente pode dar uma parte do sucesso do Grilich. Pra ele e pro Ake. Jogando nessa função aí de zagueiro. Mais pela esquerda. Meus amigos. City e Inter de Milão é a final em Istambul. Obviamente vai ter vídeo de pré-jogo no canal. Vai ter vídeo pra gente analisar essa final. Mas não acho que é favas contadas para o Manchester City, não. É jogo jogado. É a escola italiana. A Inter de Milão vai botar pegada nesse meio campo do City. É um time extremamente físico. Não esperem um baile. Vai ser um jogo duro. Vai ser um jogo chato. Mas o City, cara. Outra coisa. O City vai vir quente contra o Chelsea, tá? Acho que os caras vão querer deixar pra resolver o campeonato contra o Brentford e o Brighton fora de casa? Os caras vão vir quente, tá? Eu acho que eles decidem agora a Premier League final de semana. E descansam porque ainda jogam duas finais. Parabéns ao Guardiola. Outra coisa. O Ancelotti errou muito. Errou demais. Mas eu sou contra demitir ele. Não sei se vão demitir. Talvez sim, talvez não. Mas eu sou contra. A diretoria falhou muito com ele. Mesmo assim, ele ganhou três taças na temporada. Mesmo assim, chegou na semifinal de Champions League. Sem reserva pro Benzema. Sem elenco pra compor os homens ali da frente. Lidando com um monte de coisa. Eu não demitiria o Ancelotti. Ele errou hoje? Errou. Hoje foi um gap de treinadores imoral. Mas eu não demitiria o Ancelotti. Não demitiria. Entendeu? É ser muito prisioneiro do momento. Pedir a cabeça do Ancelotti. Se eu for Real Madrid, dou um Bellingham pra ele. Tenho o Frangacia chegando. Dou um reserva pro Benzema. Entendeu? Tento aí trazer, sei lá, um Dani Homo, um Diaby. Não sei. Entendeu? Mas... Eu não demitiria o Ancelotti. Eu acho que seria um passo... Não sei. Agora, demitir o Ancelotti pra trazer o Bellingham... Ou... Pra trazer o Nalgues, mano? Hum... Aí eu já começo a gostar um pouco mais da ideia. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tá bom. Tá bom.